E mamãe com pé na terra E meu pai com pé no chão Olhei pro céu, que confusão Toquei no céu, com pé no chão Por onde andei, sem direção Eu te verei, com pé no chão E mamãe com pé na terra E meu pai com pé no chão E mamãe com pé na terra E meu pai com pé no chão E mamãe com pé na terra E meu pai com pé no chão E mamãe com pé na terra E meu pai com pé no chão E mamãe com pé no chão E mamãe com pé no chão E mamãe com pé na terra E mamãe com pé na terra E meu pai com pé no chão E mamãe com pé no chão E mamãe com pé no chão E mamãe com pé na terra E meu pai com pé no chão E mamãe com pé no chão É mamãe com pé na terra Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri